E aí Quer mandar o rádio mandar eles se afastarem pra gente terminar negociar? Ou você quer que eu mande terminar um por um? Tá, faz assim Tá maluco, vai matar meu chefe DA PORRA Peraí Henrico, espera aí, não entra não Entra não, tô maluco, vou ficar aqui na coisa aqui, parceiro Fechou, fechou, chega por cima É o seguinte, se realmente for isso, eles estão com o chefe lá, mano Ele tem que ficar vivo de alguma forma Ué, eu não vou chegar lá pedindo pra conversar não É, se eu ver que eles tá com o chefe por onde eu vou... Que por aí já, mano Tu não quer tentar conversar, galera, galera Eu acho que dá pra conversar, dá pra conversar, dá pra conversar, dá pra conversar Ó, cuidado, não fala do lado agora, não, entra não, entra não, entra não Entra não, entra não Se a gente chegar atirando, eles vão matar o chefe Calma, eu tô de meca, onde é que vocês estão mais ou menos? Não, acho que tem que ir no turno da madeireira aqui, a bara Tô, tô dentro do turno, mano Ai, a gente que eles entraram por aqui por cima Vamos esperar todo mundo chegar aí Vamos entrar, vamos entrar, confia, vamos entrar Ué? Por qual lado da madeireira vocês estão? Vocês estão por lá de paleta, por? Por cima, por cima Por cima, tá Tô aqui, a bara, 500 metros, mano Calma, 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 a bara, calma, a bara Que rasgou, que rasgou Rasgaram os moleque Meu Deus, aí fodeu Aí, baia, calma, 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 calma Que chegou a bara, tá no carro de vocês, a bara Tá no carro de vocês, tá no carro de vocês Tá todo mundo por aqui, já faltou quem chegar Mano, já tá quebrado, tem mais um na direita, tem mais uma direita, tem mais uma direita Quebra, quebra, eu tô chegando no... Tem mais uma direita, tem mais uma direita, matou? Matei, matei, matei Boa, boa, boa Nenhum carro por aqui, nenhum carro por aqui, tá ligado? Vou dar madeireira a vocês Alguém tem coisa, alguém tem coisa, alguém tem coisa, alguém Calma, 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 limpa a rádio, limpa a rádio, limpa a rádio Alguém tem corda, alguém tem corda? Não Tem, eu tenho, eu tenho, eu tenho Alguém tem corda Vem na madeireira, na madeireira Tô chegando, tô chegando Traz o carro, traz o carro, eu tô descendo aí Traz é minha, traz é minha Pra quem precisa da corda? Alguém tá com o chefe? Eu tô com o chefe aqui, ó Tô com o chefe aqui, ó Tô com o chefe aqui, ó Coloca na panameira A gente vai limpar o redor aqui pra ver mais gente. Tá trocado. A gente de áudio. A gente de áudio. Vem cá, vem cá. Calma, Lennon. Calma, Lennon. Coloca ele aqui. Coloca ele aqui, Baia. Coloca ele aqui. Tá chegando, Lennon. Tá chegando, Lennon. Tá chegando, Lennon. Tá chegando, Lennon. Tô escutando o carro, mano. A gente... A gente tá fazendo perímetro. Calma. Caralho. Pera, pera. Deixa eu... Ele saiu. Ele ficou aí. Volta aí. Vou colocar ele. Calma, vou botar ele. Vem cá. Tem um cara de furia que rasgou o nóis. Mano, parece que tá soado. Bora, tchau, tchau. Vou levar ele, bora. Nossa, Galip. Não tá soado. Tem um cara de furia que rasgou o nóis. Tem que levar bem lá em cima. O cara rasgou de fora, não foi não, mano? Foi de fora. Pega a meca, pega a meca, mano. Pega a meca. Vamos subir, me escuta. Vamos dar linha. Cadê tu, Crutch? Opa, que me eu tiro nessa porra? Só dando tiro. Pesniper, pesniper, pesniper. Pesniper, pesniper.